Olá, aqui quem fala é o pessoal do Luleal, estamos ao vivo no Luleal Concursos. Nesta aula de hoje nós vamos relembrar duas formulazinhas muito fáceis e muito úteis também na geometria plana. Elas costumam cair em concursos como EPICAR, Colégio Naval, Fuzileiros Navais, EAM, beleza? Em concursos como EZA não vem caindo há algum tempo, já há algum tempo não vem caindo, mas nada impede que esse ano eles tornem a cobrar esse conteúdo, seria muito bom. Vamos lá, soma dos ângulos internos de um polígono convexo de N lados. Vamos supor N, a quantidade de lados do polígono. A soma de todos os ângulos internos desse polígono é dada pela fórmula N-2 vezes 180 graus, ou se preferir, 180 graus vezes N-2. Beleza? N é a quantidade de lados do polígono, sempre frisando isso. Tá? A fórmula é bem tranquila, bem fácil para você usá-la. E a quantidade de diagonais de um polígono convexo, fórmula muito conhecida de todos, D igual a N, que multiplica N-3 sobre 2. Ok? Vamos a partir de agora praticar ambas as fórmulas. Ele pediu a soma dos ângulos internos e o número de diagonais na letra A de um eneágono. Eneágono é um polígono com 9 lados, ok? Então, N é igual a 9. Eneágono é um polígono com 9 lados, tá? Sendo assim, a soma dos ângulos internos vai ser 180, que multiplica N-2, ou seja, 9 menos 2, correto? 180, que multiplica 7. Vai dar 1260 graus. Ok? Beleza? Só isso, só isso. Então, a soma de todos os 9 ângulos internos de um eneágono convexo é 1260 graus. Quantidade de diagonais é N, que multiplica N-3 sobre 2. 9, que multiplica 9 menos 3, sobre 2. 9 menos 3 dá 6, não é isso? Então, vai ficar 9 vezes 6 sobre 2, que vai dar 27, ok? Beleza? Então, o eneágono possui 27 diagonais e a quantidade de diagonais, você repara que é o triplo da quantidade de lados. São 9 lados e 27 diagonais, é o triplo. Há questões que ele vai montar em cima disso, tá bom? Nós vamos ver nos próximos vídeos. Show de bola? Então, eu convido vocês a resolverem a letra B, C e D. O decágono é um polígono com 10 lados. O pentadecágono tem 15 lados. E o icoságono, tá? Ele tem 20 lados. O icoságono possui 20 lados. N é igual a 20, tá bom? Pause o vídeo, mande ver sozinhos. Depois vocês conferem a resposta. Vamos lá. Na letra B. N é igual a 10. Temos o decágono em questão, não é isso? Soma os ângulos internos. 180. Que multiplica... 10 menos 2. Beleza? 180, que multiplica o 8. E vai dar quanto? 1.440 graus. Confere. Beleza? Total de diagonais. N, que é 10. Multiplica. N menos 3. Sobre 2. Cortando 10 com 2 vai dar 5. 5 vezes 7. 35. Diagonais. Confere. Beleza? Maravilha. Show. Na letra C. Temos o pentadecágono, não é isso? N é igual a 15. Soma os ângulos internos vai ser 180. Que multiplica 15 menos 2. Show. Tranquilo. Sempre assim. A fórmula vai ser sempre essa. Sem tirar nem cor. Tranquilidade absoluta. Se você tiver que fazer 100 questões sobre o mesmo tema, as 100 você vai usar a mesma fórmula. bom da matemática. O bom da matemática é esse, né? Então, 180 vezes 13, 2340 graus. É esse fato, né? É esse fato, né? De que matemática é fria. No sentido de que não admite muita discussão, muito debate. Não admite intervenção da Suprema Corte, esse tipo de coisa, né? Ou é ou não é. Se a fórmula é essa, então é essa até o fim. Não tem discussão, não tem mimimi. Quantidade de agonais. 15 que multiplica 15 menos 3 sobre 2. Vai ficar 15 que multiplica o 12 sobre 2. 2 sobre 2 dá 6. 15 vezes 6. 90 diagonais. Correto? Tranquilo? Por fim, o chamado icoságono, né? N igual a 20. A soma dos ângulos internos vai ser 180. Que multiplica 20 menos 2. 180 vezes 18. 3.240 graus. Correto? Já o total de diagonais vai ser 20 que multiplica 20 menos 3 sobre 2. 20 que multiplica 20 menos 3 sobre 2. 20 vezes 17 sobre 2. Vai dar 170, ok? Então está aí alguns exercícios básicos para você se familiarizar com a fórmula. Nos próximos vídeos nós vamos ver questões clássicas sobre esses temas. Soma dos ângulos internos e quantidade de diagonais de um polígono converso. Tá legal? Há várias questões tradicionais, questões clássicas que volta e meia caem em prova. Então nós vamos analisá-las a partir dos próximos vídeos, tá bom? Um abraço, obrigado, boa audiência, legal, concursos incomparáveis.